Tocando com Ratos de Porão, quando que surgiu a oportunidade pra ir pra TV? E por que você achou que era da hora ir pra lá? Porque eu era um duro, né, meu? Eu continuo sendo duro, cara, mas naquela época eu era mais duro ainda, porque... Sabe o tipo Mano Brown? Famoso pra caralho, durão, e truta, tá ligado? Eu era um modo duro, cara. E em 96 começaram, na MTV, começaram a me chamar pra fazer umas matérias. E eu tava uma desbundada, né, meu? Meio engraçadão, assim, os caras de pau. O pessoal começou a me chamar direto, cara. Falei, pô, me contrata logo de uma vez, né, cara? Eu fudido, eu não tinha dinheiro pra pegar ônibus, cara. Aí me contrataram, cara. Aí o primeiro trampo que eu tive na MTV foi o... Foi o Suor MTV, na praia. Ah, esse ano mais. Eu ia pra praia, era eu, a Sabrina, pra lá a torre, o Max Fivellinha. A gente ia tudo pra praia lá, ficava uma doideira na praia lá e fazia o verão. Entrevistando a galera, conversando com a galera. Entrevistando, fazendo joguinho. Bem legal isso aí, cara. E depois que esse programa deu certo, me chamaram pra fazer o Garganta Tocicolo, cara. Que esse aí foi um programa bem... Uma tecnologia da Dinamarca. Pra época era muito caro, né? Aqueles bonecos que falavam, assim. Joguinho com telefone de tecla. E era ao vivo, cara. Era um gordão de tarde. Todo dia, diário, quatro da tarde, eu entrava ao vivo, gigante. Era tipo Hugo. É, tipo Hugo. E eu entrava ali com... Tudo fui eu que bolei, cara. Desde os... Como é que é o nome? O palco, o cenário, tudo. Eram os posters da minha casa. Uns bandeiras do País Basco, velho. Uma coisa nada a ver, assim, cara. E deixar... Maneiro. O bom da MTV nessa época é que eles falavam assim, ó. Tó, se vira. É, dá demais. Faz o que você quiser, cara. Nessa época, a MTV era o lugar certo pra tu cair, né? Tu foi parar no lugar certo. Várias pessoas ali foram no lugar certo. E tudo que a Globo tentou fisgar, outro canal tentou fisgar da MTV, não deu certo, né, cara? Tanto que não adianta você, né, trazer a liberdade e tirar ela. Os caras chamaram o Thunder. O Thunder era o maior retardado na época. O Thunder, saca mesmo. Aí não deu certo o programa dele, cara. Depois chamaram o Kazé. Também não deu certo. O povo louco demais pra Globo, cara. É, entendi. Porque o cara, o sucesso dele tá atrelado à quantidade de liberdade que ele tem, pô. Aí o Mion foi pra Band, pra Band, pra Band, aquele descontrole. Que era mó doideira, assim, cara, também, cara. E aí o piores clipes sobrou pra tu. Sobrou pra mim, cara. Sobrou pra mim. Pô, mas era bom demais o piores clipes. Aí chamaram o Ferruge. Aí ficou outra coisa, né? Mas era bom demais aquela porra. Porque com o Mion era bom. Com o Mion era bom. Comigo ficou outra coisa. Pô, mas eu curtia também. Eu curtia. Eu entendo que era um dos programas diferentes. Mas eu curtia pra caralho. Eu curtia quando era só a cabeça, assim. É, só a cabeça, né? Com uma agulha, assim. E o Ferruge, cara. O Ferruge é um clássico dos anos 70. Você tá ligado, né, cara? Aí, caralho. Era engraçado. Mas aí o Mion, o Mion, ele fez o descontrole na Band, aí ficou na geladeira um tempo? É, depois virou sob controle. Aí virou sob controle porque, né? É, porque ele desbundou o bagulho, cara. E aí depois ficou na geladeira um tempo. Ficou na geladeira um tempo. Ele voltou pra MTV. Voltou pra MTV? Voltou pra MTV, é. E aí agora tá lá apresentando a Fazenda. Não, ele foi... Você foi mandado embora, cara. Ah, é? É, não tá mais. Sério? Tu troca ideia com ele ainda? Troco, troco. A gente... Depois lá do... Do programa da Record lá. Porque um tempo você fala com ele, mas depois ele fala, e aí, Mion, beleza? Não tenho raiva dele não, cara. Gente boa. Ah, tá. Pensei que eu não tinha me ligado que você ficou um clima esquisito quando ele saiu. Não ficou um clima esquisito, cara. Porque eu, assim... Eu saí da MTV. Por que eu saí da MTV, cara? Porque ali começaram a puxar meu tapete. Foi bem na época do Adnê. Com a METV. Com a METV. Começaram a dar o maior valor pra esse stand-up. Falou... E tinha o Adnê lá com aqueles 15 minutos dele, que era sensacional, né? Aham. Tinha aquele... Aquele escada dele, que era o Kiabo, né? Lembro. É, né? E era demais, cara, né? E aí, me deram um programa de 15 minutos também, cara. Porque eu tinha um programa antes da... Sei lá. De tardezinha, assim. Falando mal do Zemo. Era um programa muito doido, cara. E aí, não deu certo. Porque as gravadoras começaram a reclamar, né, meu? Eu quebrando o disco do Restart. Quebrando o disco do Cine. Antes da... Sei lá. Da Mary Moon, cara. Que é a hora que passava os bagulhos. E todo mundo ficava com raiva de mim, cara. E a mina te pegou... Que era lá... Pegou, tesourou o meu programa. Eu, caralho. Que bosta, cara. O que eu vou fazer nesse lugar aqui? Mas o propósito do teu programa era zoar o Zemo? Ah! Era a época de zoar o Zemo, né, meu? Era a época de zoar o Zemo, cara. Mas o programa era... O propósito dele foi criado pra isso? Cara, pra você ter uma ideia. A mina falou, ó. Tem 15 minutos. Faz o que você quiser. Ah! Aí pegou eu e ela. A gente bolou. Vamos fazer o seguinte. É um programa de reciclagem. Vamos pegar, reciclar... Todos os CDs que mandam pra cá de fita VHS, CD... E aqui chega, a gente pega e recicla e manda o plástico pra ele. Era uma história assim. E nessas fitas emo, chegava ali. Sine! Puta que pariu! Que bosta! Vamos ver o que é isso! Ah! Que merda! Saca? Quebra! 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 Né? E não pegou bem, cara. Não pegou bem. Os Zemo ficaram putos. Choraram muito. Não, não foi os Zemo. Foi as gravadoras que ficaram putos. Foi as gravadoras. Que tava rindendo a emo. É, é, é. Aí... Que doideira. Era o programa do ar, eu fiquei ali bem sem rumo. E o Geninho Simonetti, que hoje ele é diretor da Angélica. Ah. Né? Ele chegou pra mim e falou... Gordo, eu tenho uma ideia sensacional pra você, cara. Vamos fazer um programa que você é o psicanalista. Né? Aí você vem os cantores de rock e... Você tem que analisar. É, tem que analisar. E aí chegou na hora H, meu. O cara pegou e foi embora. Fala assim, ô Gordo, o Mion tá indo pra Record, velho. Eu tô indo junto, mano. Eu falei, pá, você vai deixar aqui sozinho essa merda, cara? Pô, que bosta, cara. Ele falou, não, eu tô indo embora. Aí passou dois dias e ele falou, Gordo, o Mion quer levar você pra Record. Eu falei, ah, você tá louco, cara. Eu ia lá pros crentes lá, tô fodido, cara. Tem até música contra o bagulho. Verdade. É. Ele falou, não, cara. Vai ser legal pra caramba. O programa Legendários vai ser uma mistura de CQC com pânico e com a produção foda. Os bispos não vão se referir em porra nenhuma. Que não sei o que. Vai ser legal pra caralho, meu. Tanto vai... Aí me pagaram o dobro que eu tava ganhando. E tanto foi isso que fez, que fez, que eu peguei o date off my TV pra eu vir pra Record. Assim, tipo, doido Ivana, foda-se. Aham. E aí, como que foi lá indo pra Record? Os bispos não tinham foda-se. Cara, a hora que eu vi que eu tava lá já era tarde demais, cara. Porque foi... Eu comecei a trabalhar lá e é estranho, né, meu? É estranho, cara. Assim, na real, ninguém me encheu o saco lá de coisa de crente, de Jesus, de nada, tá ligado? E eu fazia questão de ir com as camisas mais satânicas que eu tinha, assim, do Venom, dos capeta, do pentagrama, só pra provocar. Criator. É, e ninguém me encheu o saco, não, cara. Ninguém me encheu o saco, não. Só me encheu o saco quando eu fiz uma matéria do Sarney, fui lá pra São Luís do Maranhão, fazer uma puta matéria investigativa do Sarney, saca? Foi a melhor matéria da minha vida, cara. Os caras não vetaram a matéria, não passou, cara. Mas por quê? Qual que era o Sarney? Porque o Sarney, o Sarney manda, cara. O Sarney, ele é dono da Record lá do Maranhão, cara. Entendi. Caralho. Ah, vem um louco aí que me encheu o saco, eu não quero que se passe o meu programa de nada. Eu me tirava. Eu falei, olha que eu vi que eu tava lá já era tarde. Tive que ficar penando ali quatro anos do meu contrato, fazendo aquilo lá, né? Tu viu que era uma merda logo no primeiro ano? Cara, vi porque assim, porque o público da Record não tá interessado em assistir programa investigativo, sabe, com coisa inteligente. O cara quer ver bunda, quer ver... Ou um padre falando mentira. Não, cara, nem padre não. Quer ver mesmo, é tipo um sabadão sertanejo gospel picante. É isso que rola. É um apimentado com a benção de Deus. Isso, isso, isso. Aquelas... Todo mundo ali é que fazia. Aí tem um anão, né, meu? Aí tem lá as gostosas, né? Aí eu e os emzinhos e Renato perdidos ali, não sabiam o que fazer, cara. Tinha um menino pra cada um. Puta que pariu, o que tá fazendo aqui, velho? Aí eu cheguei a minha e falei, vamos fazer o seguinte, vamos relaxar e gozar, velho. Nós estamos ganhando uma grana. Saca? O dobro da MTV. É, fica de boa aí que logo passa isso aí, cara. E passou. O meu último trampo na Record foi o Ídolos Kids. Ídolos Kids. Ah, é legal ter isso aí. É, eu, a Kelly Key e o Afonso Negro, cara. Né? Foi legal. Foi legal. Ah, é legal. Esses programas são da hora, pô. Cara, eu tinha que ser o tio bonzinho com as crianças. Tu era o tio bonzinho, pô? Com essa cara de mal. Tio bonzinho, cara. As crianças me adoravam. Você tem muito potencial, eu acredito muito em você. Isso mesmo, é não. Porque a presença de palco é muito importante, dava os conselhos, assim. Era só criança cantando sertanejo, cara. Manu Gavassi, aquele do... Gustavo Lima. Gustavo Lima. Era só isso que era na época, meu. Só isso. Todo mundo. Eu ficava até... Puta que pariu. Muito bom, tem potencial. Parabéns. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui, cara. Sobe daqui geral. E esse rolê do Sobe daqui? Era que programa mesmo, esse? Eu não lembro. Era o programa... Era o Gordo da Gogô, na época clássica, que eu tava mais bombado, assim, na MTV. Pode crer, pode crer. Que chegou lá... Quem é que escolheu os convidados, cara? Minha diretora, cara. Que era a... Raquel Afonso, que hoje em dia ela é a diretora da... Da mulher do Bonner, lá de manhã. Como é? Fátima. Fátima. Ô, ela tá a diretora aí, hein? O povo da MTV, cara, tudo se deram bem. O único que se fudeu fui eu. É. Tem outros que se fudeu também. Que não pegam, né? Que ficou assim, aberto navios, cara. Mas quem mais se deu melhor foi o pessoal da técnica, né? Meus diretores, cara. Todos empregados na ponta da linha. Todo mundo arrumou trampo classe na Globo, cara. Todos os meus diretores, cara. Hã? Esqueceram de você. Esqueceram de eu. Porra, mas aí ela escolhia lá. Aí tu ficava sabendo do teu convidado. Isso, ficava sabendo na hora, assim. Aí passava o roteiro rapidinho. Caralho. E às vezes eu conhecia a pessoa, era legal. E às vezes eu não conhecia. E aí era de... Aí a Dada Dona Bela. Dada Dona Bela, quem é esse cara? Ela falou, ih, aqui é o cara playboy da Globo lá, que... Sabe, na malhação, não sei o quê. Eu não sabia mais ou menos o que era. Eu conhecia mais o pai dele e a mãe dele do que ele. Ele tinha ouvido falar. O que é o pai dele mesmo? É o Carlos Eduardo Dona Bela. É um ator da Globo famoso, anos 70. Entendi. E a mãe do cara é a Pepita Rodrigues. Que é outra atréia. Atréia. Atriz. Atriz, né? Também conhecido na Globo também. Aí o cara foi lá, meu. E o cara foi numas de zoar, saca? Mas não é uma zoeira playboy, assim, saca? Não é pra ter treta, cara. Eu acho. Ele chegou lá, assim... O cara quebrou a mesa. Não, foi assim, ó. Ele chegou lá, ele dispensou o carro da TV. Ele pegou um táxi, passou na loja de ferragem, comprou uma corrente, um cabo de machado, assim. Um cabo de enxada, né? E o machado, e uma faca, assim. Então, ele foi... Ele não tinha aquelas coisas guardadas em casa. Ele foi lá pra fazer o... Uma zoeira. É, se o João Gordo zoar, tá aqui. Eu vou zoar com ele, né? Vamos ver o que vai dar, cara. Caralho, caralho. E eu ali, já tipo, meio que tirando, né? Eu também sou filho da puta, né? Eu quero tirandinho, cara. E aí, aquela... Todo mundo já viu mil vezes, ó. Sim. Tem lá, sei lá, 30 milhão de mil, bagulho. Sim, pô. Mas é, não é natural, o João Gordo. Vai tirar o playboy da Globo, né? Não, mas brincadeira, cara. Tá ligado? É, dá pra conversar na boa, cara. E eu comecei lá, e meio que ficou meio que ele meio atravessado, assim. Ele, é, porque você tá aí doido do movimento. Que movimento, playboy? Você não sabe nem o que você tá falando, cara. Aí, ele tirou os bagulhos, colocou na mesa, assim. Falei, o que é isso, cara? Peguei um cabo de vassoura. Você vai me enfiar no seu cu, essa porra aqui, cara? Tudo, coa, 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 coa. E aí, começou a ficar esquisito, cara. E eu bati com o negócio na mesa. Quando eu bati com o negócio na mesa, ele bateu com o machado na mesa. Aí, quebrou a mesa. Aí, quebrou a mesa. Aí, quebrou a mesa. Aí, quebrou a puta, caralho. Não, eu fiquei puto tudo, cara. Eu fiquei indignado, cara. Que que é isso, cara? Você tá louco, meu? Por que você quebrou a minha mesa, cara? Você quebra a minha mesa aqui, eu vou estar muito puto. Que quebrou a minha mesa aqui, eu vou estar muito puto. Que quebrou a minha mesa aqui, eu vou estar muito puto. Aí, ficou aquela, aquele embate. Eu fiquei com vontade de pegar, dar uma machadada na cabeça dele, uma correntada. Dá pra ver. Mas, não rolou. Ainda bem que não rolou, cara. É, porque eu pensei que se eu encostar a mão nesse cara, eu tô fudido, velho. Saca, meu? Se eu encostar a mão nele. Se eu pegar, dar uma correntada nele, ou sei lá, dar um caco de vidro nele, eu tô fudido, cara. Saca, meu? Mas, ele devia ter dado, eu acho, cara. Mas, o que que deu depois? Não deu nada? Cara, assim, eu virei vilão da parada geral, né? O cara foi o pobre, que deu a dar do Dolabella, né? O príncipe do Shrek. Essa que foi a visão? Foi, é. Pô, não nos meus amigos, pelo menos. Por quê? Por quê? Por quê? Não saiu, não mostraram isso aí. Os caras só foram mostrar essas imagens quatro anos depois, cara. Ah, é? É. Então, ninguém viu nada, só ficou nas notícias, só rolando. Olha lá, a mãe dele me xingando, né? Tava em casa, assim, toca o telefone. A minha amiga, falei, gordo, coloca no alborguete. Eu pico no alborguete, alborguete. Esse tal de João Gordo, que adentra na casa da família brasileira, portando palavras de baixo calão, não sei o quê, é um pilantra safado, filha da... Puta, só pra não chamar de filha da puta, né, cara? Falei, caralho, cara, né? E eu, mó vilão, assim, cara, fiquei aí, cara. Porque é o Shrek contra o príncipe, né, mano? É, eu entendo você ter essa percepção, mas, tipo, eu nunca... A gente, tipo, eu não envelheci com essa história tendo você como vilão. Pelo menos não foi a minha percepção, eu acho que é da maioria das pessoas. Não, cara, a minha também não. Mas quando que foi esse programa, tu lembra o ano? Ah, foi em 2000 e... Você já tava junto comigo, já? É, eu tava grávida na VIP. Foi em 2003. Nossa, fazemos pra caralho. Pra caralho, vai fazer 20 anos daqui a pouquinho. Eu lembro que quando estourou mesmo a história, foi quando a MTV fez o site da MTV. Hã? Canal do YouTube. Hã? Canal do YouTube, canal do YouTube. Da MTV e colocaram essa treta... Que foi quatro anos depois, 2006. Pra chamar. Pode crer. E eu tava lá em Madri, assim... Ai, beleza. Quando eu cheguei no Brasil... Tava lá, mas tudo de novo. Tudo de novo. Os quatro anos atrás... Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo que tá acontecendo, cara. Eu cheguei lá, mas tira essa porra do ar. Não quero saber se essa porra do ar não, cara. É tirado. Mas já era tarde. Uma vez na internet, sempre na internet. Aí ficou, né? Ficou essa parada. Ah, o João Gordo arregou pra dar a Dona Bela, assim. Arreguei. Ah, o João Gordo é traidor do movimento. Só me daqui, sim. Traidor do movimento. Só me daqui. Isso tudo, cara. Todo mundo. Tudo que eu fiz, tudo que foi por mim... Foda-se, cara. Foda-se. Aquilo é o resumo da tua vida ali. Aquilo ali é o resumo da minha vida, cara. Que doideira, né? Caralho, por causa dos outros ainda possíveis. Isso que é pior. Né? Mas eu acho que isso... Tipo, eu entendo você falar isso, mas na verdade também, né? Eu não acredito que... Eu acho que isso é uma parte, porra, que as pessoas lembram da tua vida. Não, o resumo da tua vida. É, não esqueça a cabeça, cara. Foda-se. Você chegou a encontrar ele depois? Nunca, velho. Tinha uns raspão, assim, né? Tinha uns raspão, tipo, aí... Tava numa festa, assim. Eu falei, o Dado do Abraão tá vindo pra cá, mas ele ficou sabendo que você vinha. Ele não veio mais. Sério? É. Podia ter encontrado com o cara no aeroporto e tal, né? Trocando uma ideia. Falou, porra, sobe daqui. É, e uma vez queriam contratar a gente pra fazer um... É, uma propaganda de calmante, cara. Né? Faz sentido. É, eu falei, eu quero ganhar um milhão, cara. Porra, tá certo? Um milhão. Mas não rolou. Ele também queria um milhão. Ele ficou sabendo que ele queria um milhão, ele também queria um milhão também. Eu, porra, tá certo? E aí